Se me pergunta, se acha que o Chega e o PSD estão condenados a entender se estão? Acho que um possível governo à direita, ou governo de centro-direita, terá que meter obrigatoriamente o Chega. E quando me pergunta, mas então e a iniciativa liberal? O que eu não percebo é este entendimento e este fascínio com a iniciativa liberal, com a agenda que tem de realidades alternativas, de situações completamente que têm a ver com a esquerda. Alguém me dizia que a iniciativa liberal parece-me um bocadinho o bloco de esquerda com cartões de crédito na carteira, com muito dinheiro. E, portanto, este fascínio pela iniciativa liberal é um fascínio construído para tentar desacreditar, para tentar afastar o PSD do Chega. Mas o PSD e o Chega, numa relação de 2 para 1, como hoje em dia temos, de 15 ou 13 para 28, uma coisa qualquer, portanto, é uma relação que não é passível de ser afastada.